Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia inaugura no mês de agosto, em cada terça-feira, esta rubrica O Meu Livro. E hoje começamos, precisamente, com a mais breve história da Ucrânia. Temos connosco, obviamente, o seu autor que nos vai acompanhar ao longo destes minutos, José Milhazes, que escreveu este livro, em conjunto com Vladimir Dolin. Obrigado, José Milhazes, por estar no programa Eclésia. Na verdade, olhamos a Ucrânia, que nos entra hoje, diariamente, pela informação. É preciso e é útil também conhecer a história deste país. É o que se propôs ao escrever esta mais breve história da Ucrânia, porque para compreendermos a realidade dos problemas é preciso recuar e contextualizá-los na história. Exatamente, porque se nós não compreendermos o passado de um povo, também não sabemos como é que ele age atualmente e o que é que o leva a agir de uma forma e não de outra. Além disso, este livro teve outro objetivo. Foi responder a uma afirmação de Putin, do ditador russo, que afirma que a Ucrânia e os ucranianos não existem. Ora, isto é claramente falso e nós, penso eu, que facilmente desmontamos essa ideia de Putin, a ideia com que Putin quer justificar o imperialismo russo e quer justificar a sua política expansionista. Estas foram as principais razões porque a Ucrânia é um país menos conhecido do que a Rússia e é um país que, ao contrário, por exemplo, de Portugal, que é um país, digamos, com umas fronteiras antigas, com uma história também contínua quase, apenas 60 anos de interregno, digamos assim, a Ucrânia era composta por pedaços que estavam divididos entre os vários impérios e isto ainda torna mais complicado a história desse país. Porque, ora, uma parte fazia parte, peço desculpa pela redundância, do império russo, quando ele se formou, outra do império polaco-lituano, depois mais tarde do império austro-húngaro, ou seja, saltava de mãos em mãos. Ou seja, durante todos estes séculos, a história da Ucrânia é uma contínua busca pela liberdade, uma luta contínua pela sua própria territorialidade, não é? Exato, e não só também pela sua identidade nacional, que é isso que os ucranianos pretendem, é que respeitem a identidade nacional. E, nesse sentido, eu acho que mesmo a história de Portugal e as suas relações com Espanha são muito importantes para aqui, porque vamos imaginar o rei Filipe VI de Espanha acordar um belo dia mal disposto e decidir conquistar Portugal, porque Portugal fez parte de Espanha. ou seja, nós, há muitos séculos atrás, saímos de um ramo comum. Ora, é frequente na Europa nós vermos que estes ramos se separam e se tornam povos autónomos independentes. Quer dizer, nós agora, porque todos falávamos latim, não sei quem, talvez a Santa Sé, onde ainda se utiliza o latim com força, venha dizer, pessoal, isto é tudo nosso. Quer dizer, é um absurdo. E o Putin é tão absurdo. Eu, nesse meu livro, e com o co-autor Vladimir Dolin, deparei com uma coisa interessante, que é com os escritos de um médico português, o António Nunes Ribeiro Senches, que passou 17 anos na Rússia e tratou da saúde, no bom sentido, dos quezares, inclusive salvou a vida a Catarina II, e ele participou numa das famosas guerras da Crimeia. E é interessante que quando ele vai para lá, ele chega a determinada altura e começa a ver que aquele povo não é russo, falam uma coisa semelhante ao russo, mas têm uma forma de pensar e de atuar diferente, que é, ele encontra os cossacos. Ora, os cossacos é uma das fontes dos atuais ucranianos. Os cossacos começam por ser meros ladrões de estrada, assaltavam as caravanas. Depois, o czar russo tenta-os utilizar a defender as fronteiras contra os turcos, neste caso, prometendo-lhes liberdade, porque era interessante, esses povos cossacos, entre outras coisas, eles defendiam com unhas e dentes a sua liberdade. E eles disseram que qualquer pessoa que entre no nosso território deixa de ser servo, passa a ser livre. E nós não entregamos a ninguém essa pessoa. E essa tenacidade prevalece hoje ainda? Eu parece-me que sim, pelo menos na forma como os ucranianos vivem intensamente a sua história. Claro que a Ucrânia independente teve períodos muito curtos, 1918, uns meses, mas isso aí não significa, porém, que não exista um povo claramente autónomo. Nós vemos, por exemplo, em Espanha, eles fazem todos parte de um reino, mas, quer dizer, os espanhóis, os castelhanos, não vão dizer que os galegos que são como os castelhanos. Quer dizer, claro, temos um ramo, volto a insistir, temos um ramo comum. Então somos todos filhos da Daniela e que... Mas percebemos também que há uma cultura específica, há autores, há escritores que situamos nesta linha, nesta identidade ucraniana. Claro, Kiev, a capital, sempre foi um centro de cultura, em toda a época. É lá que nasce também, digamos, as sementes da cultura russa, que depois vai desenvolver na Rússia, a Bielorússia. Na Bielorússia, é lá o centro, o núcleo primeiro. Depois, claro que os ucranianos, principalmente a intelectualidade e também a Igreja, porque na Ucrânia, na parte ocidental principalmente, estão chamados uniatas, ou seja, católicos de rito oriental. E isso, claro, que os distingue do oeste, onde vivem os ortodoxos do patriarcado de Moscou. Mas isto eram centros de cultura, e principalmente no romantismo. Há uma luta pela língua ucraniana, porque numerosas vezes os czares russos tentaram proibir a língua. A língua ucraniana, mesmo no período soviético, era vista como língua de campónios, de mais ou menos ignorantes. Riam-se deles, muitas vezes. Mas era mantida, apesar de tudo. Era mantida, apesar de tudo, disse bem, porque decretos, em várias alturas, em que era proibido, no tempo da União Soviética, nós assistimos à russificação de todos os outros 14 repúblicas que faziam parte da União Soviética juntamente com a Rússia. Ainda assim, penso eu, Stalin manteve essa língua e uma suposta, ou quis deixar perceber, ou deixar esta sensação de uma suposta autonomia, ainda assim, da Ucrânia. Depende, isso era tudo muito aparente. Por exemplo, quando se formou a União Soviética em 1922, em dezembro, nos documentos constituintes está escrito que as repúblicas que constituíam a União Soviética tinham direito a sair da União Soviética. Agora, o que nesses documentos não está, nem nesses nem em outros, é a forma como se sai da União Soviética. Ou seja, em termos teóricos estava tudo muito bonito. Agora, na prática, aquilo era uma autêntica prisão e Stalin várias vezes utilizou campanhas de russificação de toda a União Soviética. Há uma frase famosa de Stalin no fim da guerra, quando ele está num banquete do Kremlin, eu tenho aí essa famosa pintura, onde ele diz, viva o grande povo russo, ou seja, o irmão mais velho, transforma os russos nos irmãos mais velhos. E isso aí, claro, que, por exemplo, as pessoas não iam para as escolas primárias, na língua autóctone, muitas das vezes, porque depois não podiam ir para a universidade. Ou tinham que ir para universidades russas. E então preferiam, porque dava direito a uma carreira maior, começar logo a enverdadar pelo russo. E outras formas de, por exemplo, a deslocação de massas gigantes de população para determinadas regiões, mas, claro que, teoricamente, diziam que era para criar o proletariado em lugares onde ele não havia, mas, por outro lado, era também manter, digamos, a supremacia da língua russa como a principal. E, se as coisas continuassem como estavam a continuar, ele não excluo a possibilidade do russo se ter tornado língua única. Claro que muitos anos depois, mas... Avançando um bocadinho no tempo e já perto dos dias de hoje, percebemos também aqui um esforço da própria Ucrânia no sentido de olhar o Ocidente, não é? E de se virar e dialogar com o Ocidente e querer construir a sua história, não com a Rússia, mas com o Ocidente, não tem sido fácil e não foi fácil, mesmo antes do início desta invasão russa, este acertado de passos com o Ocidente. Não, porque o Ocidente nunca teve uma política clara em relação à Ucrânia. A Ucrânia, quando começa a ser um país independente, E, efetivamente, na sociedade ucraniana, há o desejo de vir a aderir, não imediatamente, mas dentro de algum tempo, à União Europeia e à NATO. Só que, tanto a União Europeia como a NATO falavam, mas pouco faziam, ou nada, o que levou a Ucrânia a entrar numa série de crises políticas gravíssimas. Em 2004, a primeira revolta, digamos, pró-europeia, o primeiro Maidan, é 2004, depois temos 2014, e depois de 2004, a União Europeia e os Estados Unidos, chamado Ocidente, deveria ter apostado muito mais na Ucrânia. Mas queriam manter este, tinham receio deste equilíbrio com a Rússia, não é? Também era um pouco isso. E mesmo agora, esse receio persiste. Olha-se sempre para a Ucrânia, assim como para os vizinhos da Rússia, à exceção das três repúblicas do Báltico, cujos dirigentes foram claros, nós não queremos nada com a Rússia, há efetivamente esse medo. de que a Rússia não vai admitir, digamos, a entrada da Ucrânia na NATO ou na União Europeia. Mas eu pergunto, mas quem é a Rússia para proibir, ou para cortar, parte da liberdade de escolha dos ucranianos? Nós já assistimos isso, no tempo da União Soviética. Mas esse parece ser o grande sonho. Era a chamada doutrina Brezhnev, ou democracia limitada, ou independência limitada, que era, por exemplo, no caso da Polónia, em que nos lembramos bem daquele período, o período da solidariedade, do Papa João Paulo II, em que os soviéticos davam uma certa liberdade a esses países. Mas havia linhas vermelhas que se eles atravessassem, temos, em 1953, a invasão da República Democrática Alemã, 56, invasão da Hungria, 68, República Checa. E da Polónia, não houve invasão, porque os dirigentes polacos souberam a tempo travar e tentar aguentar a situação, embora fosse insuportável e aquilo acabaria por reventar mais tarde ou mais cedo. E é isso que a Rússia não pode ter, a Rússia deve ser levada, tido em consideração, os interesses internacionais da Rússia. Rússia é um grande país. Agora, esses interesses não podem, digamos, cortar as liberdades dos outros países. É um direito internacional. É um direito internacional. E há territórios reconhecidos internacionalmente, não é? A Ucrânia tem assento nas Nações Unidas. Ora, nem mais. Por isso, a Rússia, ao invadir a Ucrânia, e aqui eu não discuto sequer a tal tese que agora os russos tentam, agora não, já há uns tempos, e que alguns pró-russos tendem, é que foi a Ucrânia que começou tudo isto. Ou foi a NATO que começou? Não, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. E aqui nós temos que ser muito claros nesta situação. A Rússia não tinha qualquer tipo de justificação para invadir o Estado vizinho. A Ucrânia, mais lhe digo, se Putin é inteligente, ele continuava a acompanhar a situação na Ucrânia sem intervir, e eu garanto-lhe que este ano, nas eleições presidenciais ucranianas que se deveriam realizar, Zelensky não seria eleito. Porquê? Porque as promessas de Zelensky não estavam a ser cumpridas, nomeadamente a questão do combate às oligarquias, o combate à corrupção, que é uma ferida muito profunda na Ucrânia, e mesmo a política social de Zelensky, e eu penso que levaria à perda de Zelensky se ele se recandidatasse a um segundo mandato. Valeu-lhe esta tenacidade também na defesa do seu país, neste momento que é de uma emergência nacional, de um Estado de guerra. Exato. Muitas das vezes são as situações que formam os líderes. Exato. E ele, se em tempo de paz Zelensky não parecia ser um grande líder, durante a guerra mostrou o ser. José Milhazes escreveu este livro, A Mais Breve História da Ucrânia, até depois de já ter escrito A Mais Breve História da Rússia, não é? Vê como determinante as pessoas terem acesso ao conhecimento das coisas, como são, como existiram, para que hoje possam ter opiniões sólidas também e posições esclarecidas em relação à atualidade? Exato. Eu fiz, quando escrevi a História da Rússia, eu claro, alguns acusam-me, de extrema-esquerda, acusam-me de que eu teria preparado o livro para o início da guerra. Quer dizer, estamos aqui com a eclésica da Igreja Católica, mas não pensem que José Milhazes faz milagres. Não faz. Eu não sou nenhum vidente. O que eu disse, o que eu disse foi que eu não falei com o Putin. Eu não convenci o Putin a esperar que eu acabasse o livro. Apenas coincidiu com o início da guerra. Foi só isso. E eu escrevi este livro para que qualquer pessoa, não só intelectuais, mas qualquer pessoa, possa ler uma história da Rússia, ou neste caso, a história da Ucrânia, porque está escrito numa linguagem acessível e simples. Também é outra acusação que alguns intelectuais me fazem. Ah, isso não é um livro de história. Bem, para mim, e tendo em conta até o impacto, já vendeu mais de 70 mil exemplares na história da Rússia. Quer dizer, isso que me interessa a mim é que a minha palavra chegue aos leitores e tenha repercussão. E as pessoas que o leem dizem, isto está numa linguagem muito acessível e permite-nos compreender muita coisa que nós não sabemos. E é cada vez mais necessário nos dias que correm que as pessoas são muito, digamos, ludibriadas com muita informação de tendência, às vezes, não muito clara, até para criar alguma desagregação. É preciso hoje em dia valorizar muito as fontes onde nos informamos. É, sem dúvida. E é também importante que haja especialização em termos de, por exemplo, comentário político. Quer dizer, eu acho que um comentador político não pode comentar sobre tudo. Pode haver alguns que têm essa capacidade. Agora, eles devem ser especialistas em alguma coisa. E eu aí defendo que isso é muito importante hoje exatamente para poder separar o trigo do joio. Claro, e as pessoas têm que ter acesso também a formulações de problemas tantas vezes complexos de uma forma clara e que elas possam compreender e isso é o que está neste livro, nesta mais breve história da Ucrânia que nós deixamos também como sugestão para a leitura de férias. José Milhazes, muito obrigado por esta partida, por entrarmos já em muitas das coisas que são aqui abordadas com outra profundidade também nestas páginas. Fica este convite. Obrigado por esta reflexão. Este foi o programa Eclésia que à terça-feira trará um livro, trará também o autor desse livro para conversarmos sobre temáticas diversas que podem constituir uma leitura de férias. Tenha uma muito boa tarde. tchau. 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 Tchau.